Não, aqui você não vai ver. Por que não? Quero ver a foto. Ah, já vou mostrar, calma. Calma. Fala alguma coisa, bebê. Isso. Fala mais. Não, deixa eu tirar logo. O que? Tirar foto? Você quer que tire logo a foto? Você nunca assistiu o Serginho Grasman? Isso, faz mais careta pra mim tirar foto. Não, não, né? Você tá filmando. Apaga.